Ah, morri! Eu vou matar, eu vou matar pra ser GG Pelo amor de Deus, ganha, ganha Ganhamos, mano, é nóis Aleluia, aleluia E aí, galerinha, beleza? Já tem aqui E sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal, bom galera, dessa vez Eu tô trazendo aqui pra vocês um Team Skywars aqui no MC Central Eu tô aqui com o SirCrazy Estou aqui de volta para a alegria de geral Não, para, tá bom, meu Deus do céu Então, galera, a gente vai entrar aqui em uma partida E a gente já volta Beleza, galera, a partida começou aqui Vamos pegar nossos itens Olha, eu vim bem, e você aí? Bota de Dima, bota de Dima Maçã dourada Mano, por que você só vem com maçã dourada toda hora, hein? Meu Deus Eu quero uma Eu quero uma 10 conto É 500 conto Cadê você? Eu estou num lugar além de onde você vê Embaixo da chave Tem diamantes Para fazer uma Espada Botinho Espada eu já tenho Pra que eu vou fazer? Pra mim, ué Eu vou te dar uma sessão dourada Eu quero tudo Nossa, o cara tá... Aí, pronto Olha, eu tô com capacete de ouro Olha, o cara tá fudim, mano Legal, olha aí Não Tchum Toma uma enderpil também Ah, tem um enderpil, é meu Deus do céu Que felicidade Nossa Uou, Berg Meu Deus Dá pra ir pra um beijar? Dá Se você quer morrer, pode ir Eu vou pegar esse baú aqui Ah, não, 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 não Peguei o pão Mano, pra onde é que eu vou? Você foi pro meio? Não, né? Cadê tu? Eu tô aqui Eu não tô te vendo Você tá invisível pra mim Ué Eu tô lhe vendo aqui Na nossa ilha? Você tá junto do menino da vila? Sim, eu tô do seu lado, ué Nossa Ó, tem vermelho no meio Eu vou, vamo Vamo Chama Cheguei? Cheguei junto do menino da vila Eu tô do lado de vocês Os três aqui Ué Caralho, quase tu caiu Nossa Eu faço isso, beijo Eu? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó Vem aqui Cadê isso aí? Ai, meu Deus Desce, desce, desce Alagam Meu Deus, tá um lag Ó, beijo Cadê os baú dessa piranha aqui? Batei Ai, ai, tô me comando, tô me comando Não, 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 não Ah, morri É sério que não tem baú aqui? É Só nos calórios normais que tem baú Cê tá sacanagem Isso é que dá, vixi Ser novo no baguinho, véi Meu Deus Ó, eu tenho Estou te vendo Tem nega aqui, nega aqui Opa, capacete Vezinho, ó Breakman, boy Opa Ai, meu Deus Seu baguinho Morre, 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 morre Morre, carinha Morre, morre Ai, desgraça Eu morri, fui com bala Ah, mano, na moral Vem, vem Eu não mato um cara, véi Não esquece, não é sacanagem Eu bati e morri Meu Jesus Cristo Vamo pra mais uma partida, galera E é nóis Beleza, galera Voltei aqui Agora sim Eu vim com maçã dourada Ah, agora eu vim em outro nível E espada diamante Só que a armadura Só vem uma calça boa E você aí, vem como Vem buenos O iron Com espada de ouro Sem maçã dourada Com ender Caraca Ah, mano Os caras já estavam vindo pra cá Mato o Diego Mato o Diego Mano, os caras já estavam vindo pra cá Vai, vai Mata Ah, não Oxe, gente Calma, gente Oxente Oxe Mãinha Pera aí Deixa eu só diminuir uma bagulha Aqui que tá lagando Eu tenho que fazer Fazer espada do Diego Correndo Lembrando, galera Que o canal dessa bichona Aí tá na descrição Beleza Então Oxe Ah, os caras estão vindo Mata Mano, você tem arma Me dá essas flechas Vai Eu sou o Robin Hoje da vida aqui Manda Cadê? Cadê? Calma Tô tendo espada Agora eu estou no momento Que eu vou tirar de minha vida Agora pode vir Vou tomar na besta do queijo Pra nunca mais esquecer Cadê? Vai Tô aqui, ó Vai, flecha Vem o Enderpeak, por favor Porque eu sou pobre E não tenho isso Eu vou tacar lá naquela ilha Provavelmente Ele me deu uma flecha O cara tá vindo O cara aqui no verde Aqui, ó Segue, velho Oxe, gente Calma, gente Aqui, ó Relaxa Só falta eu cair, velho Se eu cair na moral, velho Eu juro que eu não jogo Se eu cair na minha vida Eu paro com o canal Brincadeira Bora, vem, vem, vem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Charaná, charaná Charaná, charaná Ai, essa porra Fudeu Não Morreu Vai Eu vou matar Eu vou matar pela primeira vez Na minha vida Um jogador Mata aí Ai, não Morre, morre Desgraça Tá lagando tudo Mano Morre Morre Desgraça Ai, meu mano O que é o cara Vindo a minha vida Mano Ai, caraca Cadê o bobo? Morre Bosta Mano, o cara do vermelho Tá fazendo o que aqui? Mano, morri Mano, você manga ainda, né, velho? Na moral, velho Eu, ó Zero de crédito Mano, eu nunca vou ganhar um Conseguir crédito Pra pegar os kits, velho Na moral Mano, eu sou muito ruim Nossa senhora Vamos pra mais uma, galera Beleza, galera A partida voltou aqui E eu só vim com a espada de diamante E o resto foi quase tudo de ferro Nossa, vim uma bosta Também não mude nada, né Eu posso vir com a espada de diamante Com a maçã do capiroto Com tudo Eu morro Poxa, gente, meu Deus do céu Aí sim eu dou valor Me dá enderpeel e maçã dourada, por favor Pô Já tem um, mispiruleta Gravei, velho Essa eu gravei, vai acabar a história Cadê a minha pérola do Enderman? Aqui Eu já te drogou Essa delícia Cadê essa aí? Meu Deus Eu vou lá estrupar os amarelos Pode, peraí Já volto Eu vou primeiro Mano, estru... Olha o... Tem dois Opa, não tinha uma palavra Não tinha um vídeo, namorado É força doável É força doável Peraí, não... Use a interview com sabedoria Vamos lá Pou Pou Já foi, moleque Que eu tô ligado Ai, meu Deus Lagou Não lagou, não Voltou Ai, meu Deus Eu morreu Matei os dois, picho piruleta Me dá... Me dá alguma coisa boa aí, vai Nossa, eu tô com três Peraí, meu Deus No fim Maçãzinha Ó, tem... Eu já tenho espada diamante É General Life, né? Por favor Pra ficar lindão Dois Matei os dois Mas eu dei hit também Mata Vamos pra lá Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá, vai Você tem outro enderpeel? Tenho, eu tenho três Ô louco Menino ostentation Pera, não, não, não Vai Ai Porque tem três ali Vem pra cá Corre Corre, berg Corre, berg Eu tô ligado que vão me acertar bem na ponte Nossa Por pouco Jesus Vem, moleque Bicho piruleta Mano, eu tenho medo de andar em ponte assim Meu Deus do céu Na moral Eu tô traumatizado Eu vou ali, ó Tá ligado? Ali Ali Ali, ó Aqui Vem aqui, bicho Vem aqui, bicho piruleta Já foi o outro Meu Deus Joga o mundo Olha eu E eu só observo É, matei Só observo E eu ganhando É o que tá valendo Cadê você? Ah, se eu tivesse flash explosivo Mano, vamo, vamo naquele cara, velho Na moral, é sério Eu não tenho mais enderfiel Eu tenho, eu tô, 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 eu tô Aqui, ó Atrás Tá com parâmetro Aqui tem tempo de enderfiel, tá? Me dá um, me dá uma Você pegou? Me dropou Me dá uma É, boa Cadê o carro do nosso time? A gente dá pra mandar um novo carro Só tem nós dois, filhote Não, foi eu comi a massa dourada sem eu precisar Porque eu já tenho comido Ah, vamo no azul O azul tem mais gente Se a gente matar o azul A gente já ganha Praticamente Matei outro Aqui, vem, 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 nego, vem, nego Vai, 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 vai Vai, 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 cadê o cara? Vai, matei esse Matei esse que é teu Matei esse que é teu Você matou Você deu um hit no cara O cara voou Não, você matou Não, eu matei Eu matei, que milagre Meu Deus do céu Olha o cara de verde lá, ó Olha o cara de azul aqui Matei o último Quase Você viu o cara de azul? Eu matei Eu, ó, tirei a água dele Morre Aqui, vem, aqui Vem aqui, vem aqui no último Vem aqui no último Meu Deus, tá aqui Não Ah, morri Eu vou matar Eu vou matar pra ser GG Pelo amor de Deus Ganha, ganha Matou Ganhamos, mano É nóis Aleluia Aleluia É um milagre 150 grátis Aleluia Bom, galera Esse foi o vídeo, tá? Se você gostou Deixa aquele like gostoso Que foi massa, viu? Foi massa essas partidas aí, ó Pela última partida É bater recorde de like É, bater recorde de like Vamos lá 500 likes, mano Não, não 15 é demais Mas, bom, galera Faça aí no canal do Seacrazy Pra dar aquela força lá, tá? Ajudar ele, beleza? E é nóis, galera Isso é Agna nas redes sociais Que tá os links na descrição do vídeo Valeu Falou E Fui